Olá gente, eu sou a Steph Machado, eu sou artista, designer, sou especialista no brincar e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a convite do Itaú Cultural um monte de ideias simples, fáceis e muito divertidas para fazer só usando material de reuso e coisas que a gente já tem em casa hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz esses fantoches, esses bonequinhos aqui para contar a história dos três porquinhos e do lobo mau vamos lá então? Quero ver todo mundo com a mão na massa então vamos lá gente, para fazer essa brincadeira a gente vai precisar de pequenos retalhos de papelão que você tiver em casa, de embalagens um pedacinho de papel branco, pode ser cartolina, pode ser qualquer papel que você tiver em casa um estilete, lápis, o pregador de roupa, água para misturar tinta, tintas da sua preferência uma caneta preta e pincéis, e a cola quente e uma borrachinha para apagar depois o que a gente vai desenhar a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a silhueta do lobo no papelão esse lobo que eu vou fazer para vocês, ele tem um desenho bem simples assim porque é uma coisa fácil de fazer, que qualquer um pode replicar ele é um desenho assim, que tem até umas pontas, ele é meio geométrico porque as crianças podem conseguir fazer, né? em casa ou com os pais, quem não se sentir muito habilidoso, não é difícil então, ó, é um lobo bem roots ele é muito simpático, na verdade, vocês vão ver, no final ele não tem nada de lobo mau ele é bem simpático e aí, ó, ele fica mais ou menos assim e a gente vai cortar com estilete se você quiser, pode cortar com tesoura, tá, gente? eu gosto de cortar com estilete aqui, porque eu já estou acostumada e para render aqui no vídeo mas vocês podem fazer com tesoura também lembrando sempre, ter muito cuidado na hora de usar estilete, tá? até na hora de cortar, é fácil é simplifica que o desenho seja assim com essas pontas, seja fácil porque não existe essa a cobrança de ser perfeito, sabe? não tem muitos detalhes então, assim, tudo faz parte da linguagem que é muito bacana, assim, para brincadeira então, a silhueta do lobo ficou assim a gente vai agora pintar a gente pode demarcar aqui, mais ou menos, assim, ó a calça dele a barriga a patinha, a gente já sabe um olhinho aqui beleza então, ó, vamos começar a pegar a tinta branca para fazer a barriga e ela, você pode molhar um pouquinho na água para a tinta correr fica mais bonito e mais fácil pintar uma dica boa mas lembre-se, gente não é para ser perfeito é para ser divertido, tá? então, ó aqui a barriga aí a gente vai pegar a vermelha e vai fazer a calça dele e aí vocês usam a cor que vocês quiserem, tá, gente? isso aqui é só uma sugestão, ó vou até pegar da tampinha aqui que é bem pouquinho aí a gente vem aqui mesma coisa faz o barriga ó a calça dele bermuda, no caso um pouquinho de água aqui, ó para escorrer a tinta bom, então está aqui enquanto está secando a gente vai fazer com uma canetinha preta uns pequenos detalhes tipo a orelhinha dele é tudo muito simples, tá, gente? só para sinalizar o olho o focinho aí a gente faz o detalhe das patinhas e aqui no pezinho também, ó podemos fazer um charminho aqui aqui na pontinha da unha da pata e agora a gente pega um pincel branco de novo uma tintinha branca e vai fazer uns detalhezinhos assim ó só com a pontinha do pincel para ficar uma texturinha de pelo nele com o próprio pincel você vai fazendo assim, ó vendo? é bem legal essa técnica você usa o próprio pincel como matriz do que você quer da textura que você quer fazer sabe? criar um padrãozinho é bem legal ó bem simples e expressivo beleza tá aqui o lobo, certo? agora o que a gente vai fazer? a gente vai cortar a cabeça dele aqui pelo meio não se desesperem porque vai dar tudo certo a gente vai cortar aqui exatamente onde vai fazer esse movimento de abrir a boca e isso você pode fazer ou com a tesoura ou com o estilete assim, ó de atravessado tá? vou fazer com o estilete mas você pode fazer com a tesoura assim, ó pega ele aqui sem dó pode com fé tá vendo? que ele faz aí já o movimento da boca né? mas você corta inteiro separa mesmo, ó tá? eu vou pegar uma parte que eu já tenho seca aqui pra gente manusear melhor, ó igual aula de culinária já tá pronto aqui aí a gente pega esse pedacinho que o lobo tá assim a gente vai pegar o pregador e a cola quente certo? então, ó o que a gente vai fazer? a gente vai medir antes aqui é tudo no olho vai simular se aqui ficaria bom e disfarçado certo? aqui no pregador, ó então a gente já sabe geralmente da mola pra frente então o que a gente faz? coloca a cola aqui bem na parte de cima da molinha pra frente cola ele lembra de colar bem rente aqui, ó pra não ter falha fica super perfeitinho e aqui mesma coisa embaixo e você cola encaixando e, ó primeira parte está pronta é muito legal e a gente vai fazer agora a casinha do porquinho a casinha do porquinho a gente vai fazer uma casinha bem simples bem modernista, tá gente? é um quadradinho de papelão que por acaso eu já tenho esse no formatinho vou aproveitar e o telhado a gente vai fazer assim, ó é moderninha essa casa então a gente pega o estilete faz esse corte aqui, ó e vamos fazer ela abrir assim aí a gente vai fazer uma portinha pra ela branca coisa simples também, tá? um retangulozinho aqui, ó tá aqui a portinha e agora a gente vai fazer o mesmo mecanismo do lobo só aqui na casinha mesma coisa, ó a gente mede aqui da mola pra cá vão pensar comigo, ó gente se o lobo tá abrindo pra cá então a gente faz a casinha abrir pro outro lado, certo? pra eles, né? pra dar o match então a gente pega aqui, ó a casinha é a mesma coisa parte de baixo da mola pra frente cola e aqui em cima o telhadinho cola também, ó o que a gente vai fazer agora? o detalhe do porquinho olha, gente o porquinho a gente faz aqui uma cabecinha com duas orelhinhas bem simples aí vamos recortar tudo bem no olho, tá? vou usar esse lado branco fiz uma aqui em craft pra vocês verem também aí é uma decoração bem simples uma pintura bem simples a gente faz assim uma manchinha de nada de rosa pro focinho ó, aqui vou mostrar pra vocês no detalhe tá vendo? uma manchinha, tá? aí a gente vai chegar com a canetinha preta vai fazer olhinhos e o buraquinho do nariz também ó, do focinho já caracterizou como um porquinho vocês estão vendo? ficou super bonitinho é bem simples de fazer mesmo é legal a gente fazer brincadeiras que as crianças podem participar efetivamente ó, que bonitinho então agora aqui elas estão secando a gente vai posicionar elas aqui atrás como se elas estivessem escondidas na casinha ó, assim ó, a gente vai pegar aqui por trás tá um pinguinho bem pequenininho de cola quente ó e vai colar o porquinho virado pra lá só um pedacinho aí a mesma coisa a gente vai fazer com o branquinho eles podem ficar meio amontoados mesmo como se eles estivessem se escondendo com medo do lobo tipo assim ó, tá vendo? aí o que que acontece? taran! eles estão aqui ó que bonitinho e aí gente você depois vocês podem escolher por exemplo é, os três porquinhos tem a cabana de palha de madeira e de tijolo por exemplo vocês podem pegar uns pedacinhos assim de papelão e dar uma detonada aqui ó tá vendo? pra parecer que ela é de palha tá vendo a textura que fica? isso é bem legal de fazer pode fazer com tesoura e pode realmente cortar papel papelão e cobrir aqui e aí ó fica assim aí o lobo chega e fala se você não abrir eu vou soprar soprar até a sua casa derrubar e aí eles sai daqui logo e aí gente vocês gostaram? eu amei eu me diverti vocês viram que eu me empolguei aí no final fazendo vozes e tudo eu realmente gosto muito dessa brincadeira quero muito que vocês experimentem tentem em casa e compartilhem o resultado que vocês fizerem nas redes sociais com a hashtag IC para crianças IC maiúsculo de Itaú Cultural para crianças tudo junto que a gente vai adorar acompanhar vocês um beijo e até a próxima